Aê, é o baile dos vigaristas DJ Vinicius PR É o brabo de Impituva Quem produziu essa foi o DJ Moraes, caralhos E tu respeita, filho da puta A festa aí animada Quando alguém de lá gritou Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão De tudo e de todas Aqui é só porrada A evolução do som automático Essa vai pro caveira, pro capeira, pro capeira Essa vai pro caveira, pro capeira, pro capeira Lá no caveirão, DJ Vinicius PR Que tá tocando Lá no caveirão, DJ Vinicius PR Que tá tocando To야, to, 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 to A pira é a vez que do Harbor Que tá tocando With us inений O DJ Vinícius PR É o brabo de Imbituva Quem produziu essa foi o DJ Moraes caralho E tu respeita filho da puta A festa aí animada Quando alguém de lá gritou Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão De tudo e de todas Aqui é só porrada A evolução do som automático Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão Essa vai pro caveirão, caveirão, caveirão Lá no caveirão, o DJ Vinícius PR Tá totóin' o Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô Pra piranha vê sim É futebol, já Tô botado Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô